De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor A gente às vezes ouve acusações Do vil tentador Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem força e vigor A gente lê A gente lê a palavra E encontra bastante Poder pra vencer E continuar Com o que não vai adotar E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dEle não se lembra mais Eu canto pra glória de Deus O que a gente canta? Nenhum A fonteira salvará Toda a gente está em Cristo Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu da cruz E é certo E é certo que provas virão Investidas do que o tentador Mas nenhuma com pena somar Para quem está em ti Querido Senhor Querido Senhor Você é maravilhoso meu irmão De todas De todas as provas Que eu já passei Oh Deus é difícil sim É bem difícil Senhor A gente lê a medo Ouver acusações Ouver o tentador Ouver o tentador Ouver o tentador Lembranças Vem 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 Que não quer na gente acreditar E quase para a luz e força e vitória A gente vê a palavra E encontra bastante poder pra vencer Continuar a jornada E ver que o passado ficou sem andar Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dEle não se lembra mais Eu canto na glória de Deus Nenhuma condenação há Só é que está em Cristo Jesus Cuja vida soberana está Pelo sangue Pelo sangue Querido Senhor Alvado seja o Teu nome O Teu nome Amém 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 Agora